Lembra que eu falei que eu peguei malária? Sim. E através da malária eu peguei uma doença muito rara, chamada cirrose biliar primária. Essa cirrose biliar... Normalmente as pessoas conhecem a cirrose por causa do álcool. Do álcool no fígado. Do álcool no fígado. E o fígado vai ficando duro, vai empedrejando, essas coisas e tudo mais. A cirrose biliar primária, isso acontece na veia biliar. Mas por que que acontece? A veia biliar são duas veias bem grandes que ficam ligadas com o fígado. E ela começa a se ocluir, essas veias biliares. E se essas veias biliares se ocluírem, o fígado para de funcionar. E eu comecei, eu tive essa doença por causa das drogas. Não drogas, por causa dos remédios fortes de malária. Porque assim, antes de você ir pra África, você tem que tomar a vacina da febre malária, um monte de vacina. E eles já, você faz uma mini aulinha falando que pode te dar um efeito colateral e tudo mais. E isso já deu uma pressão muito grande no meu fígado quando eu tomei. E do mesmo jeito eu fui. Lá eu peguei malária. O remédio pra malária é muito pesado pro fígado. Então meu fígado começou a fazer um trabalho muito mais do que... Ficou sobrecarregado. Muito, muito sobrecarregado. Aí eu fiquei todo amarelado. Eu comecei a fazer xixi com cor de Coca-Cola. Eu tava fazendo xixi com cor de Coca-Cola, assim. Eu fiquei com o olho parecendo gema de ovo. Parecia uma hepatite mega ultra hard, sabe? Nessa época você já tava morando aqui ou ainda tava indo em vida? Não, eu tava na Coreia. Isso foi em 2004, 2005. Foi quando... Não, não, quando tu pegou a malária. Malária. Não, mas eu digo essa cirrose. Não, então, eu fui diagnosticado um ano depois. Um ano depois. Então foi em 2005, 2006. Ah, você já sabia que você teve essa cirrose. Mas assim, eu não falava pra ninguém. Eu ficava, eu fui tratado algumas vezes. Tive algumas... Tenho algumas crises, essas coisas. E eu ficava indo pro hospital e tudo mais. E chegou em 2009, por aí. O médico falou assim, você vai e tem que fazer um transplante de fígado. Não tem como. Você vai e tem que fazer um transplante de fígado. Isso é na Coreia, médico coreano. Isso é na Coreia. Aí na Coreia, você fazer um transplante é quase impossível. É muito difícil. Não ter doador? Não é questão de não ter doador. Pode ter doador. Mas se a família falar que não, não vai doar, já era. Tá. Entendeu? Então tem gente que coloca pra doar, mas a família não. Porque acha que é um desrespeito com o corpo, entendeu? Entendi. Então é muito, muito difícil e muito burocrático lá. Aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse... Vou tentar no Brasil. No Brasil já é um pouco... Aliás, é muito mais fácil comparado à Coreia fazer um transplante de fígado. O transplante em si. Porque aqui tem bastante doador. E não tem essa coisa da família, ai, tipo, não, não pode, porque... A vontade da pessoa é o que vai prevalecer. Porque na Coreia é mais alguma coisa mais cultural. Porque acho que é um desrespeito com o corpo que se foi. E assim, o meu problema é que assim, o meu problema também, o meu fígado não era de uma pessoa... Eu não podia receber de um doador vivo. Eu precisava de receber de uma pessoa falecida porque eu precisava do fígado inteiro. Você precisava do teu timing também. Nossa, e assim... E é desesperador, porque assim, daí eu vim pra cá, fiz o alistamento e comecei a fazer o todo... O procedimento de... Sabe? Tipo, pra poder fazer... Entrou na lista da... Da... Da saúde, pra que eu pudesse. E tem o tal de melde, sabe? Que é uma pontuação que cada vez ele vai aumentando. A sua chance de receber, o fígado fica maior, entendeu? Quanto maior a sua chance de receber, porque você tá numa pior situação. Sim, mas o que acontece? Eu tava super bem quando recebi a ligação. Porque assim, eles não... Não é nada... Não é nada marcado. É assim, chegou, fígado... Aconteceu... Vem. Olha, você tem que chegar no hospital dentro de três horas e é isso. E isso é tudo particular? Tudo particular. Tá. Aí ele falou assim... Vem. Aí eu falei, meu Deus do céu. Nossa. É uma ligação que tipo... Sua alma vai pra Vênus. Vai dar um rolê lá. Aí você está só com o corpo assim, você não consegue processar o que tá acontecendo. Deveria ser uma notícia boa. É. Mas o medo também... É desesperador. Tá. Aí eu comecei a ligar pra empresa. Eu liguei pra minha mãe. Falei, sabe? Tipo, foi uma loucura, sabe? É que esse rolê do fígado foi muito, muito punk. Muito, muito punk. Porque eu tava super bem. Tava no meio de ensaio de dança. Aí me ligam do hospital e falam assim, olha... Aqui é do Einstein, tudo bem? Aí você tem três horas pra vir pro hospital. Tem um fígado aqui, que não sei o quê. Chegou a sua vez. Vem. Aí eu falo... Tipo, você fala assim... Ah, tá bom. Ok. Tô indo. Sabe? Tipo... É assim, sabe? É automático. Do nada. Parece que você tomou cinco tapas na cara assim e você ficou meio... Mangol, sabe? Aí eu cheguei pro coreógrafo lá. Eu tava dançando no grupo. Falei assim, gente, então me chamaram pra ir transplantar. Eu preciso sair daqui agora. Aí tipo, todo mundo, sabe? Tipo, fica meio assim... Hã? Tá bom. Vai, eu comecei a ligar pra minha mãe. Minha mãe fala assim, meu Deus do céu. E agora? Eu falo assim, mãe, fica tranquila. Tô fazendo no Einstein. O Einstein é um dos melhores hospitais. E tiriri, tarará. Ótimo. Fica tranquila que não sei o quê. Fui. Transplantei. Aí, eu tava com o fígado novo. Mas aí, eu tava muito mal. Muito, muito mal. E eu escutei a médica. Ela chegou no meu ouvido e falou assim, Pedro, é o seguinte, a gente fez o transplante de fígado, mas, é, seu corpo não aceitou muito bem. Falei, pronto. Me voei. Aí ela falou, a gente tá fazendo de tudo pra conseguir um outro fígado. Sabe? Que não sei o quê. Aí eu falei assim, pronto, eu vou. Aí ligaram pra minha mãe, ligaram pra todo mundo e já pediram pra se preparar. Porque se não conseguisse um fígado dentro de 24 horas... Não dá pra botar o antigo de volta? Porque já, não dá pra pôr. Tá. Aí ela falava assim, que normalmente quando coloca o fígado, já dá pra ver que só surge uma cor. Ela falou que não, sabe, tipo, não pegou como devia. Aí, realmente, milagre aconteceu. Eu só sei. A comunidade judaica fez o rebuliço. Você não tem noção do como a comunidade judaica me ajudou. Eles fizeram... Fizeram absurdos, assim. E judeu, há esse outro mundo de judeu que é médico lá, começou a fazer tudo, conseguiram me colocar no topo do primeiro fígado que chegar, que surgir. E assim, eu precisava de um falecido, não precisava de um doador. Então, assim, de um lado, a gente não podia torcer pra uma pessoa morrer. Sim, sim. Entendeu? Então, era uma coisa crítica. Daí, eu só sei que subiu várias coisas no Facebook, fizeram várias coisas. Eu juro. Assim, a comunidade judaica, assim, foi... Assim... E a comunidade judaica que te ajudou por conta da dança? Sim. Sim, foi. Você já tava ajudando eles nessa época? Sim. E assim, a comunidade judaica, eles se uniram. E assim, tinha tanta gente que nem eu conhecia que começou a ajudar, porque sabia daquele oriental que dançava. Por mais que não me conhecesse... Sabe aquele oriental que dança? Vamos, sabe? Tipo, e assim, eles são unidos de uma forma que quando eles pegam pra ajudar alguém, eles ajudam, assim... Então, o meu grupo de dança também, a galera do meu grupo de dança se uniu pra me ajudar. Então, foi assim, foi muito bonito. Então, pra mim, assim, parece que foi tanta energia boa, foi tanta gente tentando me ajudar, que Deus falou assim, mano, eu não vou levar esse menino, fica aí com vocês, entendeu? Sabe? Tipo, foi assim... Que, na verdade, é a única ajuda que dá pra fazer isso. Porque você tem que esperar chegar o órgão. Sim. É energia positiva, é a oração. Aí, tipo, um milagre aconteceu. Fala assim, Pedro, conseguiram um fígado novo, tá vindo de Curitiba, só pra você ter noção. Tinha que pegar um voo, porque acho que ele consegue ficar sete, oito horas, alguma coisa. Aí, veio de Curitiba, eu fui fazer o segundo transplante, mas no segundo transplante, eu falo que é uma das mais dolorosas da minha vida, dolorosas da minha vida, porque foi uma oração de dez horas, de onze horas, que foi bem complexo, e assim, na segunda operação, eu já tava muito ruim. Eu falei assim, gente, eu vou passar de uma outra operação, eu não vou aguentar. Tenho certeza que dessa vez, não vai rolar. E se não aceitar de novo, o que vai acontecer? Vai fazer um terceiro transplante? O que vai acontecer? Aí, eu lembro que quando eu tava indo pra sala de cirurgia, eu só tava corongo assim, sabe? Tipo, bem assim, eu já tava me despedindo de todo mundo. Tentava lembrar de todo mundo que eu conhecia e me despedindo. Nossa, foi horrível, foi horrível. Eu chorava, sabe? Eu, tipo, nem sei, sabe? Sai a lágrima sem fazer força, assim. E assim, era muito fácil. Pronto, eu só espero assim, espero... Gostaria muito de acordar depois da anestesia. Muito, muito de acordar depois da anestesia. Mas eu senti a energia muito forte. Eu senti as pessoas, assim. Sabe? Eu fiquei mega famoso no hospital, porque tinha muita gente querendo me ver lá. Então, é... Então, foi assim, foi algo muito, muito, assim... Eu comecei a me despedir da galera. Ai, foi assim, foi terrível. Eu falei assim, tipo, não vou ver minha família. Eu tô indo embora desse jeito, sabe? Tipo, e tudo mais. E foi louco que minha mãe, ela pegou o voo antes de eu entrar na segunda operação. Então, ela ia saber se eu sair vivo ou morto... Só chegando. Só chegando, saindo do avião. Então, pra ela também foi, acho que, a pior viagem que ela pôde ter na vida, entendeu? Foi algo, assim... Ai, eu não consigo nem imaginar o quanto... Você não conseguiu dar executivo ou primeira classe pra ela, pra compensar? Ixi, eu tava lá. Não dava, não dava. Eu tava muito mal. Aí foi... O que que acontece? A comunidade judaica, o que que eles fizeram? A comunidade judaica fez uma vaquinha pra comprar passagem pra minhas irmãs e pra minha mãe. E hospedagem pra elas, pra eu poder ficar um tempo de cuidado. Eles fizeram uma vaquinha que, em um dia, já conseguiu comprar todas as passagens. Conseguiu comprar, ficar um mês de hospedagem, tarará, tarará, tudo. Sabe? Tipo, eles fizeram essa vaquinha. Foi assim. Nossa. Estrondoso, assim, sabe? E quem me ajudou mais do que meus amigos meus, os amigos da minha irmã, sabe? Tipo, da comunidade coreana, os amigos da minha irmã que deram muita força também. Mais do que os meus próprios amigos aqui. Então, foi assim. Foi uma loucura, sabe? Tipo, foi uma loucura. E foi aí. E daí, tipo, entrei no capítulo. Por que eu saí da Emirates? Por que eu abri escola de dança? Também tem outras coisas. E aí, foi uma segunda vida. Foi. Foi como nascer de novo. E aí, foi uma loucura.